Ainda estamos no item 18, nada mudou desde que a senhora, o Aceleste saiu. Senhor presidente, eu escuto aqui alguns parlamentares falarem sobre os correios e quando eles falam realmente parece muito bonito, né? Imagino uma empresa muito moderna, drones fazendo entregas, imagino um negócio super veloz, eficiente, né? Parece praticamente um unicórnio voador entregando cartas, né? Mas a prática é que hoje, dado fato, não é minha opinião, os correios são uma das empresas com pior avaliação dos consumidores no país. E é verdade, é dado, é fato, se quiser ele mostra, deputada. É verdade, há grande insatisfação com o preço, com o tempo de entrega, com a qualidade do serviço. E veja só o que nós estamos votando aqui. Criar uma reserva de mercado para obrigar a administração, direta e indireta, a sempre contratar os correios, mesmo quando os correios não oferecerem o melhor serviço e nem o menor preço. Ou seja, o Estado tem tanta consciência de que os correios não funcionam, que ele mesmo voluntariamente não escolhe os serviços, os correios administrados por ele mesmo. Tanto que a gente precisa votar uma lei para obrigar o Estado a contratar uma empresa que é administrada pelo próprio Estado. Me assusta ter gente aqui que se diz trabalhista, sindicalista, socialista, defendendo reserva de mercado, defendendo monopólio. Isso é um debate do século passado, nem liberal nem esquerdista defende isso. E a gente está aqui criando uma reserva obrigando a administração a contratar o serviço. Se o serviço é bom, ninguém precisa ser obrigado a contratar. Contrata voluntariamente. Se fosse bom, a administração já falaria, o presidente da República, da Petrobras, do BNDES, das autarquias, falariam, bom, é o melhor serviço, é o que entrega mais rápido e é o mais barato, vai ganhar a licitação. Se não ganha a licitação é porque não está entregando no tempo e no preço desejado. E aí a gente cria a obrigação dos correios... Não, mas aí vai dar sustentabilidade para a empresa, aí a empresa vai ter lucro. Mas aí é muito fácil ter lucro, então vamos obrigar a administração pública a só comprar copo d'água de uma empresa. Essa empresa nunca vai quebrar, ela tem o seu cliente fiel ali para sempre e que não interessa com a qualidade do produto, ela não pode reclamar porque ela só pode receber e comprar daquele fornecedor. É muito fácil, não. Então vamos fazer o correio da lucro, basta criar uma reserva de mercado para ele. Então vamos fazer isso para tudo, pô. Então vamos obrigar a administração pública federal a contratar sempre o serviço da empreiteira Odebrecht também. Se é para criar reserva de mercado, porque não cria para tudo. Se isso é bom, porque não cria para tudo. Não é. Não é. E justamente numa demagogia de falsa defesa dos servidores, porque hoje os servidores dos correios pagam o preço da corrupção dos gestores dos correios. Sob um falso discurso de defesa dos servidores, defendem reserva de mercado, defendem monopólio, que é ruim para os servidores e para o consumidor.